Aí galera, como eu prometi, eu ia fazer um vídeo mostrando um pouquinho dos timbres da tão famosa 4S. Lembrando que esse acordeon não está à venda, tá? Um acordeon muito desejado e eu prometi para os meus fãs, agradeço a todos vocês, que eu ia mostrar um pouquinho dos timbres deste grande acordeon aí, né? Então eu vou começar com o basson, para vocês entenderem aqui um pouquinho do basson dela, tá? Aqui está o basson Depois do basson nós temos o bandoneon, né? O bandoneon também está aí, então continuando Esse é o bandoneon, né? Ele é um acordeon super leve, um mecanismo muito leve Depois do bandoneon vem o harmon, que eu mais gosto, né? Que eu mais gosto e a maioria também gosta muito do... Do harmon, né? O harmonio, o harmonio, né? Ele é o famoso harmonio, um du... 4S, seguindo a ordem, aqui nós vemos, agora sim o acordeon, o acordeon, né? Está aqui o acordeon para tocar, né? Agora sim vem o órgão, né? O órgão, né? O órgão... Oh meu Deus... Está vendo? Ó... Ó agora... Aí depois do órgão, seguindo a ordem, vem o celeste... Já começam os acordeon, né? Já começam os acordeon, né? E aí... Vem aqui, ó... Ó... Na sequência é o violino, está aqui o violino, né? Ó... Aí vem... Ó... Ó... É... Ó... É um somzinho mais para chorinho, que a gente usa muito para chorinho, né? Ó... 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 Outras coisas, mas é lindo, né? Ó... É... Ó... Ó... Aí... Vai vir o clarinete! Clarinete! Solzinho, mas doce Bem doce, na verdade É o clarinete Não muito usado, mas bem usado Também pode ser usado no chorinho Bastante mais soltado Alguns clássicos Aí, para terminar o piccolo O piccolo é aquele som que realmente É para dar um grande efeito No geral dela O piccolo é um som super discreto E aí, vem o master Que é aqui O master dela Vamos ver o que sai aqui E agora, vamos ver os baixos aqui Vamos pegar o primeiro agudo aqui Que é bem agudinho Seguindo a ordem Chamamé Um pouquinho mais grosso Seguindo a ordem O penúltimo Para finalizar nessa ordem aqui Também considerado um baixo sol Com harmonia E o master que está aqui O master aí É o mais forte, né Vamos ver o master aqui Usando o armão Na mão direita Então hoje era para apresentar O famoso 4S Que eu prometi para os meus amigos e fãs Tá bom, gente? Espero que vocês gostem Dessa simples demonstração Para quem não conhecia os timbres ainda Então está aqui Abraço!